A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse manto foi feito com o cobertor que ele dormia E ele tinha essa mania, esse hábito de glorificar a heráldica, glorificar os fatos grandes feitos das missas e dos militares e das patentes Por onde passou pela Maria Isso tudo vai estar presente de uma forma aparentemente caótica, mas que teme uma organização em si Esse é o trono acorrentado, uma das obras também finais, já na despedida de Rosângela Maria Magalhães com Arthur Bispo Quando ela vem, ele pede para ela se sentar E ela senta e ele leva para frente e para trás esse objeto E era apenas uma cadeira e expulsa um trono Quando ela definitivamente resolve ir embora, ele a correnta Numa forma simbólica de repê-la consigo As correntes estão aqui no pé da parte de baixo da cadeira Essa é uma longa série também, bastante conhecida, a série das missas O bispo, embora nunca tenha saído do Brasil no navio, nunca tivesse essa experiência Ele tinha atlas e revistas geográficas das quais ele copiava a história dos países, dos montos geográficos E colocava o nome do país e a miss representando o país Então nós temos aqui, Miss Santa Catarina, Miss Vitória, Miss Pará, Miss Goiás, Miss Piauí Miss São Paulo também O procedimento clássico que ele usa é o de envolver os fios de tecidos que ele disposa Vai envolvendo algumas formas até criar uma segunda pele no objeto fixo Como é o caso do Cervo Essa é uma série bastante dramática e bastante reconhecida Pela qualidade do bordado feito em ponte-aste Que é um ponto que dificilmente ele se desfaz O bispo desfazia, desfazia o jaleco que ele usava Tirava a linha e com uma agulha ele tecia sobre os lençóis dos quais ele dormia E outros panos que ele ia sobre pombo E aqui tem uma série também, uma iconografia toda da marinha Que é bastante marcante na vida dele Mas não tem uma história linear, uma história hipotática A forma de narrativa São blocos de narrativa que vão se sobrepondo Que vão continuando uns aos outros Sem haver uma conexão entre todos eles E muitos objetos ou cenas da própria colônia Juliano Moreira Onde viveu 51 anos intermitentes Amém